bora agora o foco é pegar o drop em família esta arminha aqui pra ver qual é a mana e aí quer cair aonde fazenda vou pular e um squad e os quase com a noite maravilha tem alguém este com a gente ta de boa o lugar é nosso lugar é nosso tem um com o fone, tem um com o fone estiando ai ai nem sei se eu acho que não é o meu não eu acho que não é o meu não e não sei se A gente vai pegar o chefão ali no campo lá? Bora! Bora então, bora então! A gente vai pegar o refluxo... A gente vai pegar o refluxo... Alguém tem adrenalina aí? Tem não, tô zerado. Ih, rapaz. Eu tô falando aqui, esqueci o... Aí sim, hein. Beleza. Posso pegar essa mira aqui. Quer que eu pegue o caminhão lá? Ah, tô indo aqui na estação de onde? Fiquei tiro. Vou buscar você de caminhão. Tem um carrinho aí. Ah, tem um caminhãozão aqui. Vou lá pegar. Tá por aqui. Fala aí, salve. Bem-vindo aí, calvinha. Não, vou chegar de... Eu vou chegar de... Vou chegar de... Vou chegar chegando. Quero ver, hein. O que está chegando? Dois tá off, mano. Tá parado aqui, mano. Dois. Chega aí, chega aí. Chega junto, chega junto. Eu tô aqui com o Tadertico. Alguém jogou um... Bora. Dois tá off aqui, mano. Aqui perto da fazenda. Tchau. Nossa senhora. Vou pegar o drop, vou pegar o drop, vou pegar o drop, pode ir. Não, pode ir no drop, pode ir no drop, pode ir no drop, segue o drop. Cadê, 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 cadê? Tá no mapa aí, ó. Pode ir, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir. Pode ir. Bem-vindo aí, galera. Boa noite. Boa noite. Boa tarde aí, galera. Nossa, eu tô caindo na água. Só vai, mano. Nossa, eu tô caindo na água mesmo. Caminho aqui. Eu vou de olho pra ver se alguém pegou. Olha isso, mano. Esse bote miserável, tá vendo? Viu como que machuca? É, 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 mas... É. Imagina se os bot... É, tivesse no modo hard. Nossa, mano. Solapada. Se os bot agora já tá fazendo um pata de um trago. Imagina se tivesse no modo hard. Tá ali, tá ali. Bora, pavora. Aqui tem um módulo por aqui. Tá aparecendo o minimapa, mas não tô vendo? Ó, foi lá. Valeu aí, parça. Valeu. Valeu. Foi lá. Deixa eu pegar minha arma lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Ó, alguém tem munição aí? D? Munição pesada? Ih, rapaz, tô... Tô... Tô no sanhaço aqui, mano. Mano, eu só tenho 33. Só tenho 33 de reserva. Ó, aqui na frente, aqui na frente, Mercado Negro, Mercado Negro. Qual é o Mercado Negro? Opa. Valeu, valeu. Vem, vem, vem. Bora, bora, bora. Ó, carro comigo. Chegando, chegando. Foram até travando aqui, mano. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, vem, vem. Reloadando, cobre-me. O cara tá levando de colete 3? Não. Aí, já não é aí, é sem graça. Tem que ser colete 3. Aí tu tem que ver o regaço. Opa, helicóptero, helicóptero. E boa. Elecóptero indo pra porta. Tá. Reloadando, cobre-me. Aqui, Baja Melhoria. Tô, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Enemio, turro de defluxo. Mercado Negro. Ô, sei lá. Marquei. No, Mercado Negro, tem gente aqui dentro. Fala galera, salve aí. Deixa eu ir lá pegar a melhoria também. Destrói o torrento do inimigo. Roubei. Ah não, não roubei não, foi mal. Agora tem dois. Tem um cara no alto, cara no, cara no, cara no, cara alto, cara alto, cara alto. Não, 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 não. Já vi, já vi, já vi. Já vi, já vi, já vi. Desceu, 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 desceu. Desceu, desceu. Tá aí, ainda tá aí. Tá aqui paradinho. Tá aí ainda. Aqui. Meu Deus, esse som é, esse som é, mano. Que isso, velho. Que tal que esse som do inferno aí. Eu gostei, eu gostei. Caraca, velho. Nossa. Nossa, mano, eu fiquei surdo, velho. Usando o atleta do Adrenaline agora. Tem que pegar o Leocadro em cima. Caraca, quase fiquei surdo, bicho. Capotou o Corsa, capotou o Corsa, capotou o Corsa. Tem que pegar o Corsa, capotou o Corsa. Capotou o Corsa, capotou o Corsa. Capotou a Corsa, capotou o Corsa, capotou o Corsa. O cara capotou o Corsa. Meu Deus, velho. Ah não Aí Consegui Enemies Cover me, reloading Using adrenalin shot now Pay attention to the front lock Changing the enemy Changing mag Changing mag, cover me Reloading, cover me Que derrubei Derrubei o cara de feneck na moto Nem ferrando Reloading Changing mag, cover me Reloading, 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 cover me Opa, valeu galera, tamo junto Reloading, cover me Aienza Morre Me Cargo New Cargo A zona está colapsando. O aeroporto está chegando. Sai daqui. O inimigo eliminado. Reloadando. Cova-me. Crianças, use snowboard. Snowboard salva. Fui salvo pelo snowboard. A última reviva vai chegar em um minuto. Reloadando. Enfimando os inimigos. Usando um sentimento agora. A primeira reviva vai chegar agora. A primeira reviva vai chegar agora. A primeira reviva vai chegar agora. Olha só, unidade de K-9 está chegando. Veja o lado lado esquerdo. Esse cara está aqui. A gente está aqui. E aí, ele está aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou usando o tiro de Adrenalina agora. Ah, eu perdi pra PP, perdi pra PP Bison, putz, tinha outra trap na porta, o cara tá lá, tinha outra, tá lá no meu corpo, cara, no meu corpo lá, onde ele me matou, lá dentro do galpão, mas eu não tô falando nada, calma aí, tem lá no galpão, 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 onde ele me matou, tá de trap, tá o galpão, tá galpão, tá galpão, tá galpão, já morri, se tiver me ouvindo aí, teammate, tá dentro desse galpão, tá de trap, nem vai lá. Destrua o torrento do inimigo. O aerodrome está chegando. Fica aí mesmo, teammate, hein, Moraes, isso aí, ó, tu pega ele e faça aí, ó, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, pega os cachos, pega os cachos. Saca essa H&E lá, essa H&E, faz uma 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 H&Ezinha, isso, boa, só não erra, né? Posso, posso. Deixa, esquece. Boa. Boa. Meste pé daí, meste pé daí, mora. Ai, corre. Ai, ai, relou-a-a-a, ai, Deus. Ainda bem que se dispersou antes de ele morrer. Boa. É de vocês, é, cada lugar é na merda. Ô Richard, nas suas costas, Richard, vai chegar nas suas costas, Richard. Nas costas, Richard, vai pegar um cara nas suas costas aí, gente. Nas costas, nas costas, e nas costas de novo. Boa. Fata a smoke no chão, fata a smoke no chão, fata a smoke no chão, fata a smoke no chão pra tu ficar tranquilinho. Eu acho que ele não tem um contalente, não. Cova-me. Sou inimigo, sou inimigo, sou inimigo, sou inimigo, pode ir, pode ir, sou inimigo. Não atira não, não atira não, não atira não. Cova-me. Cova-me, reloadando. Ih, vou chamar na aérea. É inimigo, tem inimigo, tem um inimigo, tem um inimigo, tá atirando neles. É time dividido, eu acho, hein. Tá sozinho. É eco-costal, é eco-costal, é eco-costal, é eco-costal. Boa, jogou, mãe. Ah, velho, ali foi boa, mano. Ela foi boa. É eco-costal, é eco-costal.